Hoje a gente vai fazer ovo frito e olha, eu tenho certeza que tem muita dica importante que eu vou te dar hoje pra você fazer o ovo frito perfeito. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer ovo, ovo frito. Parece uma coisa super simples, mas você já deve ter ouvido falar, muita gente falar por aí assim Nossa, não sei nem fazer ovo frito, como que eu vou fazer? Hoje você vai aprender. Não é só aprender a fazer o ovo frito em si, mas várias dicas importantes pra que o ovo saia do jeito perfeito. E o que é o ovo perfeito? O ovo que você gosta de comer. Você gosta da gema mais crua, mais molinha? Você gosta dela mais passada, inteira cozida? Você gosta da borda da clara, toda clarinha, sem nada de tostadinho? Ou você gosta dela com aquela bordinha crocante? Pois é, é tudo isso que eu vou te ensinar hoje. Então a gente começa a primeira coisa escolhendo um bom ovo. Sim, de preferência um ovo caipira, um ovo de galinha criada solta. Isso é muito importante pra que a gente tenha uma boa qualidade. E claro, um ovo muito fresco. Como que eu sei? Dá uma olhada hoje, na maior parte dos ovos que a gente compra, tem a data ali, não é uma data de fabricação, mas é a data em que o ovo foi colocado. Então você tem ali a data do ovo. Quanto mais próxima do dia que você vai utilizar, melhor. Se você tiver na dúvida, dá pra colocar na água. Deixa lá, se ele boiar ele tá velho, se ele ficar no meio ele tá ok, e se afundar ele tá bom. Mas não significa que só porque ele afundou, que ele tá perfeito pra você poder utilizar. E convenhamos, né? Não dá pra fazer ovo, um bom ovo frito, sem um bom ovo. Então, escolhe bem o ovo pra gente poder utilizar. Segunda coisa, é o tipo de gordura que a gente vai utilizar. Então eu posso usar manteiga, banha, azeite de oliva. Cada um é um jeito diferente, um sabor diferente. O que você mais gosta, o que você encontra, o que você consegue. Eu, particularmente, gosto na manteiga. Mas não dispenso no azeite de oliva e nem na banha. Então você que vai escolher também. Bem, terceira coisa, é a quantidade de gordura que você vai colocar. Eu posso colocar uma quantidade menor ou maior. A gente fala ovo frito, ovo frito é porque tem gordura. Então a gente coloca uma quantidade maior de gordura. Normalmente assim, um fundinho de frigideira, meio dedo, pra você poder fritar. Mas dá pra fazer também só com aquele fiozinho, ou de azeite, ou de óleo, ou um pedacinho de banha, ou um pedacinho de manteiga. Só que daí tem a outra coisa importante. Olha, até agora veio um monte de dica. A terceira importante é, que tipo de frigideira você está utilizando? Eu gosto de usar a frigideira de antiaderente, porque o ovo é sensível, ele é delicado. E com o antiaderente é mais fácil de você conseguir tirar o ovo perfeito. Só que o antiaderente tem que estar íntegro. Não adianta você pegar aquela frigideira de antiaderente de 25 anos da tua avó e tentar utilizar ela pra fazer o ovo frito, que não vai dar certo. Então tem que ser um antiaderente bom, tem que ser um antiaderente inteiro, inteiro, que ele não tenha risco, nada disso. E já que a gente vai usar o antiaderente, é importante isso aqui ó, espátulas, colheres ou mesmo escumadeiras de silicone, pra você não riscar quando você estiver fazendo a tua preparação. Bom, toda a informação técnica tá passada, agora vamos começar a fazer o ovo. Eu vou fazer aqui ó, quatro versões de ovo frito, pra você ver qual você mais gosta e qual você vai fazer na tua casa. E vamos lá, frigideira aquecendo, ela não pode estar quente demais e nem fria demais. Ó, eu tô sentindo que ela tá quentinha. Eu vou colocar, o primeiro ovo que eu vou fazer é o ovo que ele vai ficar com a bordinha branca, ele vai ficar todo cozido ali, só a gema vai ficar mole, tá? Pra isso tem um macete, que é essa temperatura mais baixa. Um fiozinho de azeite, e a gente deixa essa frigideira aquecer bem, espalha bem esse azeite, ó lá ó. Se precisar até, você pode usar a própria espátula de silicone ali ó, você dá uma espalhada nele. E aqui uma das coisas importantes, quando você vai fazer um ovo frito, qualquer coisa, quebra o ovo à parte. Vai que tem algum probleminha, vai que tem alguma situação ali que não tá legal. E ó, eu gosto sempre de quebrar um ovo no outro, que fica mais fácil da gente quebrar ele aqui. Ah, mais uma dica, e essa aqui eu acho que já vale teu like, vale tudo. É o seguinte, tira o ovo da geladeira pelo menos 20, 25 minutos antes de você começar a fazer o teu ovo frito. Por quê? Porque ele volta à temperatura ambiente e assim a gema cozinha num tempo certo. Se ele tiver bem gelado, a clara vai chegar no ponto, mas a gema não chega. E olha lá ó, na temperatura, e a gente coloca ele lá no meio. E tá vendo como a clara segura, legal ali? Significa que ele é um ovo fresco, porque daí a clara tá um pouquinho mais firme. E olha, devagarzinho ele vai cozinhando. Aqui, se você quiser deixar ele um pouquinho mais passadinho, o segredo é isso aqui ó, uma tampa. Você coloca a tampa ali e deixa que ele vai chegar um pouquinho mais no ponto. Mas aqui ó, fogo baixo, devagarzinho. A gente vai deixar ele cozinhando lentamente, pra que ele dê aquela ó, tá começando a dar umas borbulhadas por aqui. E a gente vai deixar ele cozinhando, pra que a clara cozinha inteira, a gema aqueça e fique no ponto certo. E se você quiser, nessa hora, você pode colocar uma pitadinha de sal. O meu sal aqui é um sal com pimenta, mas se você quiser, você também pode ó, colocar uma pimentinha fresca ali, que vai super bem com o ovo. Eu já vou te ensinar, no próximo ovo que eu fizer, como que os franceses fazem, pra não ficar esses grãozinhos de pimenta ali em cima, e deixar o ovo bem branquinho, bem bonitinho. E olha aqui ó, lentamente cozinhando, mas ele tá todo desgrudado. Por isso que eu falo, o azeite é bom, mas a frigideira antiaderente é o mais importante, tá vendo? Só que aqui eu ainda tenho clara crua. Então, eu deixo ele cozinhar. Se você quiser ajudar ele, como eu falei, a ele chegar no ponto mais rápido, você coloca a tampa e deixa ela cozinhando ali. Mas isso eu vou fazer no próximo ovo. Deixa esse aqui sair assim, depois eu vou fazer um todo branquinho, com a tampa em cima, você vai ver. E tá aqui ó, o ovo pronto, cozido, prontinho, certinho, claro. A gema tá mais macia, é isso que a gente quer, mas não tá furada, a clara tá toda cozida. E agora, a gente pode tirar ele já no prato, pra depois a gente comparar cada uma das versões. Então, olha lá ó, esse aqui é o primeiro, o ovo todo branquinho. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, eu vou chegar aí perto da câmera. E olha aqui ó, a parte de baixo do ovo ali ó, tá toda branquinha, toda do jeito certo, do jeito que a gente queria, pra esse ovo que a gente tá fazendo aqui, né? Agora deixa eu fazer o outro lá. Então, vamos lá. Se você quiser o ovo sem essas pintinhas por cima, a gente vai fazer assim ó, fiozinho de óleo, já tem um pouco ali, então não preciso colocar muito mais. E a gente vai colocar o tempero embaixo. Então, olha lá ó, coloco a minha, o meu sal ali. Se você quiser colocar uma pimentinha, é agora que a gente põe também. E quebra o ovo em cima disso tudo. Lógico, não é em cima né? Nós vamos quebrar ele à parte, e depois colocar ele por cima. Agora ele vai pegar todo esse tempero. E pra esse ovo aqui, como eu te falei, eu vou dar uma puxadinha nele aqui pro lado ó, deixa ele dar uma firmadinha, que daí ele é mais fácil de eu mexer, e daí eu vou puxar ele um pouquinho pro lado, e vou tampar ele, cozinhar ele um pouquinho mais abafado. Pra isso, se precisar, a gente tem aqui ó, um pouquinho de água, que eu não vou colocar uma colher, eu vou colocar gotinhas, eu posso até molhar o dedo e espirrar ali. Você já vai ver, eu já vou te mostrar. Aliás, já deu aquela firmada, eu acho que a gente já consegue levar ele pro ladinho ali ó. Com o ovo mais centralizado, fica mais fácil de eu fazer isso aqui ó. E se precisar, como eu falei, pega aqui ó, dá uma espirradinha, e tampa. Agora é só deixar ele cozinhar. E tá pronto o segundo ovo, olha lá ó, a gema ainda mal passadinha, a clara toda cozidinha, e ó, aqui embaixo, deixa eu ver se consigo te mostrar, ele fica com a cor da, deixa eu ver se nessa câmera de cima a gente consegue ver bem, mas ó, a parte de baixo fica com a cor das pimentinhas e tal, que a gente colocou, mas ele tá bem branquinho por cima, bem mais branquinho do que o outro que a gente fez antes. Deixa eu colocar um do lado do outro aqui, e te mostrar a diferença. Olha lá ó, aqui dá pra gente ver bem a diferença, esse ovo aqui, ele não foi colocado nada em cima dele, e esse aqui foi colocado as pimentinhas. Os dois tem sabores, mas eles tem a pimenta, ou por baixo ou por cima, e o sal também, por baixo ou por cima. Os dois ficam super legais. Você viu, ovo com a crostinha aqui em volta, com a parte em volta dele, toda branquinha, é assim que você gosta? Se você gosta do ovo assim, comenta aqui pra mim. Se você gosta da gema mais firme, eu vou te ensinar a fazer esse ovo agora, e depois vou te ensinar a fazer com a crostinha lá, e com manteiga também. Pro ovo com a gema firme, a gente precisa virar ele, e aí, vamos lá, de novo, uma gotinha de óleo, ou de azeite. Se você quiser, como eu falei, você pode escolher outro tipo de gordura, sem problema nenhum. E aqui tanto faz, colocar por cima ou por baixo, porque nós vamos virar ele, então não faz diferença. Quebra o ovo, e lava ele pra minha frigideira. Deixa ele começar a cozinhar, posso também utilizar a tampa por aqui, e depois, viro ele na hora que ele tiver cozido de um lado, viro pra ele cozinhar do outro. Nesse aqui, se eu quiser, como eu quero a gema mais cozida, eu posso até dar um pouquinho mais de temperatura, não muito, mas um pouquinho mais de temperatura. E lógico, nunca esquece, aquele temperinho, eu gosto de colocar nesse momento, e deixa cozinhar. Lembra que eu falei? Se você quiser, vai lá, de novo, mais uma espirradinha, e deixa ele cozinhar um pouquinho, assim vai dar uma firmada na gema, fica mais fácil da gente conseguir virar ele. Pronto, agora a gente já pode virar. Você pode virar ele com uma espátula, ou se você tiver habilidade, dá pra virar assim na frigideira também. E aí, eu tentei virar aqui sem estourar a gema, eu acho que ela fica mais bonitinha. Agora, é só deixar cozinhar do outro lado também. E tá aí, ó, nosso ovo dos dois lados. Se você tem dúvida, ó, vamos lá, dá uma cutucada, pra ver como que tá a gema, se ela tá firme, se não tá, e daí, você decide, se você quer deixar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Mas olha lá, ó, ela tá dourada, não estourou, tá bonitona, e eu já sinto aqui, ó, que ela já tá no ponto certo, pra gente poder retirar. Agora eu vou provar esses três que a gente fez até agora, e depois eu vou te ensinar a fazer o ovo na manteiga, com a casquinha crocante. Não precisa ser na manteiga e com a casquinha crocante, pode ser no azeite com a casquinha crocante, ou se você quiser fazer ele na manteiga branquinho assim também, dá pra fazer. Mas eu vou te ensinar a fazer esse ovo com a casquinha crocante, peraí. Pronto, agora vamos lá, vamos provar. Deixa eu tentar chegar aí perto, pra mostrar pra você, a diferença entre os três ovos que a gente tem aqui. Aqui eu tenho um ovo então, com a gema bem mole, a gente consegue ver que ela tá bem macia. Aqui também, e aqui a gema durinha. Então, vamos cortar eles aqui, pra você ver a diferença. Olha lá, ó. Esse aqui, tá com a gema totalmente dura, olha lá, deixa eu comer. Muito saboroso. Agora vamos lá. Com a gema mole, o primeiro que nós fizemos, olha lá, ó. Corto ele, ele tá cozido, mas a gema tá macia. Olha lá, ó. tá derretendo, olha lá. E claro, esse aqui, em cima de um pãozinho, fica um espetáculo. Ponto do cozimento perfeito. Ó, ó, molinho. Hum. E esse aqui, o nosso ovo branquinho, é igual o outro que a gente fez, a única diferença, é que, o tempero tá na parte de baixo, mas também pegou tempero, a gema também tá, bem molinha. Pra você colocar, em cima daquele, é, arroz com feijão, pra você colocar, dentro de um sanduíche, hum, olha. Hum, hum. E aquele salzinho, que a gente colocou embaixo, faz toda a diferença. Então assim, você tem, ponto mole, cozido totalmente, é você, que vai escolher, ó, qual que você mais gosta. Hum. Agora, vamos lá pro fogão, e eu vou te mostrar, como fazer ele, com a borda bem tostadinha, que tem um charme, super especial, fica delicioso. Acho que é o ovo, que eu mais gosto de comer, eu vou te ensinar. Ovo tostadinho, mas com manteiga. Então vamos lá, primeira coisa, colocar manteiga. e a gente coloca uma quantidade maiorzinha, até agora, até agora a gente tava colocando pouca gordura, agora vai um pouquinho mais, ó. Umas duas colheres de sopa de manteiga, e pra essa manteiga não queimar, coloca um fiozinho de azeite de oliva. Lembrando, de preferência, sempre manteiga sem sal. Ai, Guilherme, posso fazer essa receita com margarina? Não, tem que fazer com manteiga. Margarina não serve pra gente usar na cozinha, pra essas coisas assim, a gente tem que usar manteiga, que vai dar todo o diferencial de sabor. E aí, ó, quantidade maior de gordura, técnica francesa, vamos colocar lá, um pouquinho de salzinho na parte de baixo, deixa ele dar aquela espumadinha, deixa ele voltar ali, ó, e a gente já quebra o ovo. E na manteiga que a gente tem ali, e agora já numa temperatura mais alta, perceba que na hora que eu colocar, ele já vai dar uma uma fervida ali, ó, quer ver? Olha lá, ó, já deu uma fervidinha, e é na temperatura mais alta que a gente vai levar ele. Se você quiser, deixa eu te mostrar, dar uma puxadinha na gema, mais pro meio, pra que ela fique um pouquinho mais centralizada, às vezes até a gente consegue, nesse aqui eu não consegui. Mas agora, eu vou deixar a temperatura, olha como ele tá bem soltinho lá, vou deixar a temperatura um pouquinho mais alta, ele vai mais pro meio, e pra ajudar a cozinhar lá no centrinho dele, eu vou segurar um pouquinho aqui, ó, pra ele jogar um pouco de temperatura. Depois que ele cozinhar um pouquinho, eu tiro e deixo dourar a bordinha, levanta o fogo e deixo dourar a bordinha. Primeiro, cozinhar, depois dourar a bordinha. Presta atenção, olha lá, ó, cozinhou, agora, sobe a temperatura, e deixa ele dourar a bordinha. Se você quiser, nesse momento, pegar um pouquinho dessa gordura e ir jogando em cima da clara, principalmente da clara, pra deixar a gema mais amarelinha, você pega essa gordurinha e vai jogando em cima da clara. E agora, a gente vai dourar ela, porque você vai ver o resultado final. Ele vai ficar crocante. Aqui, ó, dá uma escorridinha. Mas eu queria exatamente isso aqui que eu vou te mostrar agora, até por isso que eu tô colocando ele no prato branquinho, pra te mostrar a diferença. Olha lá, ó. Você tá vendo aqui, ó, parece queimado, mas não é queimado, isso aqui é crocante, ó. Ele ficou tostadinho, deixa eu te mostrar a parte de trás, olha lá, ó. Ficou tostadinho, e a gema ainda tá bem macia, olha lá. A gente cortar ela aqui, ela vai ficar ainda macia. Olha aqui, eu não resisto, eu já tô... escute. O sabor, ele não chega a ficar amargo, mas o sabor que ele tem aqui é uma delícia. E vamos tentar dar aquela quebrada aqui na gema pra você ver que a gema, olha aqui, ó, tá vendo que a gema ainda tá derretendo aqui, ó, tá... Ele pegou o tempero, mas se você quiser, sempre dá um toquezinho, vai super bem. Só que esse é o grande lance desse ovo que eu te ensinei agora aqui. que é essa parte crocante dele que vai ficar uma delícia, olha lá, ó. E aí? Comenta pra mim aí qual que é o teu preferido. Pra mim, deixa eu tirar aqui de cima. Pra mim é esse aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Dessa parte crocante aqui, ó. Esse ovo aqui com arroz, feijão, um picadinho, hum, é a melhor comida brasileira que tem. Uma batata frita pra matar o resto. Mas olha, aqui a gente tem uma delícia que serve uma baita refeição e fica espetacular. Eu tenho certeza que você vai adorar. Você viu que eu te ensinei quatro formas diferentes de fazer ovo aqui. Só que se você colocar banha, óleo, azeite, manteiga, imagina a variedade. Então, a primeira coisa que eu te recomendo, compra uma dúzia de ovo e vai testar em casa, vai brincar. Lógico, não vai estragar o ovo porque tá caro, mas vai brincar um pouco. Vai tentar. Veja qual você mais gosta. Se é com manteiga douradinho que nem o meu, se é com azeite douradinho, se é com manteiga bem branquinho, se é com azeite bem branquinho. Então, você que vai escolher qual o melhor ovo que você gosta, qual a melhor forma de fazer o teu ovo frito. Eu tô aqui pra te ensinar as técnicas pra que você consiga fazer a comida do melhor jeito e do jeito que você gosta. Se eu chegasse aqui e falasse, ó, esse é o ovo perfeito, branquinho, sem nada e tal, você vai falar, poxa, mas eu não gosto, gosto com a gema bem cozida. Então, eu te ensinei todas as técnicas pra você fazer o ovo frito do jeito que você mais gosta aí na tua casa. Eu acho que só isso já vale o teu like. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. E também, se você conhece alguém que não sabe fritar ovo, compartilha esse vídeo pra pessoa poder conhecer um pouquinho mais sobre gastronomia. E, claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais e mais receitas, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que tem mais informação gostosa, mais coisa legal que eu fiz pra você aí do outro lado. E, como eu sempre falo, a gente se vê no próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!